Vamos para a próxima. Diz assim, a 13. Uma menina com 11 anos de idade comparece à consulta de pôr e cultura na unidade básica de saúde. A mãe questiona como deve seguir a vacinação, especificamente no caso do sarampo, uma vez que a criança recebeu uma dose dessa vacina aos 8 meses de idade, quando teve contato com um caso suspeito da doença. De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, essa criança deve receber uma dose da vacina. Letra A, tríplice viral aos 12 meses e uma dose da vacina tetraviral aos 15 meses. Letra B, tríplice viral aos 12 meses e uma dose da vacina tetraviral aos 18 meses. Já está errado aqui, né? A tetraviral é aos 15 meses. Então, aqui já está errado. Letra B está errada. Antes sarampo aos 12 meses e uma dose da vacina tríplice aos 15. Não, tríplice aos 12, tetra aos 15. E eu não vou dar antes sarampo isolado. Eu dou junto, né? Com a tríplice e com a tetra. Letra C está errado tudo. Letra D, antes sarampo aos 18, não faz nenhum sentido. Não tem essa recomendação. Então, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C e não pode ser a letra D. Só podia ser a letra A. Não tem como ser outra coisa. De qualquer forma, o calendário é esse. Tríplice aos 12 e tetra aos 15. Aí você diz assim, mas Rafael, mas ela já recebeu uma dose. Por que receberia a tríplice e a tetra? Porque assim, toda vez que é mais de seis meses, não é imunocomprometido, não é grávida, não tem doença crônica, não é transplantado. A gente, quando tem um contato com um caso de sarampo, a gente dá uma dose da vacina. E essa é a dose zero nessas crianças aí, antes de receber a dose dos 12 meses, certo? Então, antes dos 12 meses, essa dose que ela recebe, por ter contato, a gente chama de dose zero. Ela não faz parte do calendário de vacina dela. A gente desconsidera essa dose na hora de dar a vacina do sarampo, tá? Então, eu dou a tríplice normal aos 12 meses e a tetra aos 15. Resposta letra A, fácil. Demé, menina.